Oi pessoal, sou o Carlinhos Cardoso e estou aqui na Padaria 2000 para fazer uma receita de pão de milho com especiarias. Para iniciar o batimento eu vou levar os ingredientes na batedeira. Vou adicionar a farinha de trigo, coloco os de milho, manteiga, fermento seco. Sal. Agora eu vou misturar aqui, aproximadamente um minutinho, só para misturar o fermento seco com a farinha. Eu vou adicionar o ovos, agora que a gente misturou bem aqui o fermento. Adicionar o ovos. Açúcar. E a água. A gente vai adicionando aos poucos, até o ponto de véu. Adicionei aqui 70% da água. Agora a massa chegou no ponto de véu pessoal, agora eu vou adicionar o amido entorrado e triturado e a pimenta picada, tá bom? Adicionar é só misturar e levar para a mesa para a gente estar pesando. E aí Pessoal, nosso pão de milho, com especiaria, já descansou. Eu cortei ele com 300 gramas e a bolinha aqui menor, eu cortei ela com 100 gramas, tá? Agora eu vou modelar ele. Vou rebolear ele aqui de novo. A cobertura é flocos de milho, tá? Eu passo ele aqui na cobertura. Eu vou utilizar um pouco de farinha de trigo aqui na mesa. Esse pedacinho de 100 gramas eu vou abrir ele aqui, com o auxílio do rolo. Agora a gente cobre aqui a massa. Põe bem embaixo aqui, ó. Leva na assadeira untada. E aí 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 Agora pessoal Vamos deixar Descansar por aproximadamente 45 minutos. Pessoal, nosso pão chegou no tamanho desejado aqui. Com o auxílio de uma gilete, eu vou estar fazendo o corte aqui na superfície. Ó Vou cortar aqui em formato de cruz. Vamos cortar aqui em formato de cruz. Vamos cortar aqui em formato de cruz. Pronto, agora vamos levar a assar em forno, temperatura 220 graus, forno lácido. Se o forno for turbo, temperatura aproximadamente 30 minutos, com vapor. Olha pessoal, nosso pão ficou pronto. Olha como ficou, por fora ficou uma casquinha crocante, por dentro um pão bem macio. Espero que vocês tenham gostado da receita. Até a próxima na padaria 2000. Transcrição e Legendas Pedro Negri